salve galera voltamos aqui é mais um vídeo de hearthstone e vamos lá eu quero mostrar aqui o meu deck de sacerdote que é o o deck que eu mais gosto de jogar olha só mostrar um pouco aqui das criaturas das magias que tem nele tem muita coisa que eu quero mudar ainda mas nesse formato que ele está eu acho que ele está muito legal olha aí tem essas lendárias aqui e tica sei lá o que é que é laranja que eu tirei essa daqui eu ganhei um buster essa também e essa última aqui eu fiz tem mais uma carta aqui embaixo essa eu fiz demorou muito para fazer mas vamos lá vamos para um jogo para me mostrar como que ele funciona aí beleza vou jogar contra o druida beleza dá pra mim tem uma um jogo legal aqui vamos ver a gente saiu com uma carta essa carta aqui cara bem pro início do jogo eu vou mudar essas duas porque eu não sei se eu vou conseguir levar tanto assim o jogo aí beleza comprei um combo aqui do sacerdote vamos lá ele começa primeiro opa comecei bem comecei muito bem bem a intenção do jogo vai ser levar o máximo possível com o jogo para o final ou seja levar para os últimos turnos o turno 10 tal porque lá eu tenho uma certa segurança uma certa facilidade para dominar o jogo por completo vamos ver por enquanto eu não faço nada opa não faço nada onde procurar aí beleza e vamos lá o que eu mais gosto do deck do sacerdote é que tipo além de jogar com as minhas cartas eu vou jogar com as cartas do oponente ou seja tem muita carta aqui opa tem muita coisa aqui que eu vou usar e vou comprar a carta do oponente deixa eu ver uma coisa que eu posso mandar nesse turno bem eu poderia usar isso para dar uma parada mas eu não sei se vale a pena não eu preciso pensar bem para parar um pouco o dano dele eu vou usar esse daqui e não vou fazer mais nada esse bichinho aí não tem nada olha só eu já valia um causar um de dano em mim não faz muita diferença e beleza então eu tenho duas ou três duas ou acho que é duas as dias que eu compro cartas dele isso é muito bom que o cara não vai saber o que tem na minha mão que é as minhas magias nossa carta boa e as magias dele é eu vou ter que remover essa não tem nem o que fazer essa carta é muito boa cara tem 50% de chance de comprar uma carta no turno dele ele usou essa porque eu usei uma dessa daqui e ele pensou que eu não tenho mais carta dessa ou seja eu só posso ter duas então eu já pensou se ele gastou uma ele não deve ter outra na mão ainda bem que eu tenho tá beleza vamos ver o que a gente vai fazer agora turno 4 eu tenho que remover essa para ele não comprar beleza eu tenho bastante coisa aqui eu vou pegar uma carta na mão dele com essa magia que é muito boa beleza nossa olha a carta que ele tem essa carta é boa eu tenho no meu deck também de do druida deixa eu ver eu não vou fazer nada cara por enquanto tá tranquilo tá com 4 cartas então as cartas boas olha só uma das coisas legais do deck do sacerdote essa essa magia palavra sombria dor que remove uma com 3 ou menos e a palavra sombria morte que remove uma com 5 ou menos que é muito boa tá ele jogou uma carta muito boa cara vamos detonar aqui eu vou mandar um vou tentar segurar essa daqui eu posso usar um combo nela que é muito bom inclusive deixa eu dar uma pensada se eu já faço isso agora deixa eu ver ele pode causar 5 de dano nela tá eu vou fazer isso olha aí geralmente eu não uso esse combo agora eu uso isso depois pra depois eu bater nele mas assim pelo menos se ele me atacar ele perde as criaturas é claro que ele vai tentar usar uma magia então a fraqueza do deck do sacerdote iiii silenciou essa então se tiver uma criatura com 4 de ataque não tem como eu remover nem com essa magia nem com essa magia deixa eu ver o que ele vai fazer provavelmente ele vai direto isso muito bem esse cara vai ser difícil já é um negócio legal vamos ver passou beleza deixa eu ver tem muita criatura forte na mesa viu não sei como é que eu vou remover essas criaturas deixa eu ver eu não posso matar nenhuma com essa daqui deixa eu ver vou achar uma mais forte vou copiar uma da mão dele isso nossa essa é boa o que mais que eu vou fazer vou usar essa daqui e vou remover a criatura dele boa vou gastar essa daqui para causar 1 de dano só para ela ficar num valor aqui com essa carta aqui eu possa remover causar 2 e recuperar 2 das minhas criaturas beleza comprei uma carta boa dele o ruim que ele tem está na mão dele essa carta e o ruim que essa carta aqui também está na mão dele provavelmente ele vai jogar ela agora caraca vamos ver essa carta aqui que está na mesa eu posso usar uns combos nela muito bom porque tipo o ataque dela é sempre igual a vida isso aqui tem um monte de carta aqui no meu deck que dá mais vida para o personagem para o personagem não para o lacaio ou até dobra a vida dele ou seja se ele deixar essa criatura na mesa eu posso usar os combos em cima dela para causar mais dano nele só que o problema é que tipo eu não tenho essa carta aqui o bom é que ele não sabe ele vai focar essa carta isso vamos ver ela fica com 2 ela fica com 0 beleza pelo menos segura um pouco o jogo vamos ver o que ele vai mandar provavelmente ele vai mandar essa daqui vamos esperar será que ele vai mandar com ataque ou com provocar mandou com ataque beleza perigoso eu precisava nossa essa carta é boa mas não por agora como que eu vou fazer para remover essa carta tem como mas o custo é muito alto só que eu vou ter que fazer isso tá vamos lá aqui aqui e aqui beleza tá então ele paga o caro pensando que ia me detonar mas eu gastei muita carta gastei uma duas duas cartas duas cartas boas vamos ver o que ele vai fazer nossa lá vem coisa muito forte aí para a mesa tá certo precisamos purificar tá certo duas cartas muito fortes tá agora vem eu vou remover ou não tem uma carta dele que é oito oito para provocar eu não sei se eu tá eu vou remover essa aqui vou usar a cura aqui em mim e eu vou ficar quietinho aqui esperando uma carta melhor dele quando vai chegando perto do turno 10 olha só tem o controle mental que é uma carta muito forte do deck do sacerdote então vamos esperando eu estou segurando o jogo o máximo possível que é exatamente isso que eu tenho que fazer com o sacerdote beleza tá ele não está colocando nada na mesa perfeito uma carta muito boa eu acho que eu vou usar ela isso é uma das que eu tenho laranja a última que eu tirei é uma das que eu mais gosto no final do turno eu ganho um taunt uma criatura 2x2 com provocar vamos ver tem uma carta que ele pode usar que causa 4 em um alvo e um em todos os outros alvo dos inimigos que é muito boa para remover essa criatura vamos ver se ele vai usar bom que eu estou com uma criatura forte aqui para segurar o jogo dele e estou com esse daqui no próximo turno eu já vou poder ganhar uma criatura dele nossa muito boa ele usou uma carta que eu odeio no deck do druida porque eu não gosto dela nem no meu deck olha o que ele me deu ele me deu uma que vai comprar mais cartas e uma que dá mais vida eu não uso essa carta porque eu não gosto dela na minha opinião ela não é boa tá certo que eu vou remover remover né uma criatura dela por um custo muito baixo uma criatura do oponente por um custo muito baixo só que eu vou dar duas cartas para o cara então eu não acho que seja boa nossa tirei umas cartas legais vou jogar essa boa pra combo sempre que eu curo um personagem ela ganha mais de ataque vou é o que mais que eu vou fazer vou pegar duas cartas dele nossa cartas excelentes vou jogar um taunt e o que eu ia fazer vou curar essa carta aqui olha lá essa carta fica mais forte e vou bater nele beleza agora no final dos turnos cantando esses últimos turnos eu tenho que controlar o jogo simplesmente isso é que nem quando você joga magic você tem o deck de control que você segura totalmente o jogo do cara o cara manda uma criatura você anula é só você ir segurando o jogo pra detonar o cara é mais ou menos essa a ideia desse deck de sacerdote que eu uso por isso que eu gosto tanto cara porque ó ele vai de repente ele vê uma criatura dessa na mesa ele pensa o que que tá fazendo essa criatura que é do deck dele e eu posso usar isso é o mais legal vamos lá vamos ver como é que ele vai se virar agora ele vai atacar uma criatura tomou muito dano e vai usar aquela com 4 e 1 provavelmente ah não investida ok vamos ver se ele vai remover o meu o meu taunt eu acredito que não removeu beleza uma criatura só na mesa eu acho que eu vou usar essa daqui com provocar e que eu quero eu vou esperar pra usar essa daqui cara quando ele jogar senhora a carta na mesa ele vai vai ser legal essa daqui dá pra me usar um combo também se eu tirar a outra carta que eu quero também vamos ver o que ele vai fazer restaurou beleza isso aí não tem nada eu ganho mais ataque aqui e vamos lá beleza totalmente estamos totalmente no controle do jogo nossa tirar a carta melhor ainda ó vamos lá então jogamos essa vamos ganhar a vida mais provocar a gente dobra a vida dele e a gente pega mais vida ainda beleza enquanto isso a gente vai tirando a vida dele agora ele tem que remover uma criatura 5 barra 22 cara ele precisa de uma carta é provavelmente ele tem viu aquela com silenciar 2 barra 4 seria perfeita agora se ele não tiver essa carta eu não sei como é que ele vai fazer ou se não outra daquela que destrói um inimigo e o oponente compra duas se ele tiver uma dessas cartas ele vai lidar tranquilamente com essa carta que eu coloquei na mesa mas se ele não tiver e eu sair por algum motivo eu comprar aquela carta que o ataque é igual a vida acabou o jogo vamos lá mas eu quero que ele mande uma muito forte pra mim usar essa daqui cara vamos lá provavelmente ele tá pensando assim nossa ele deve ter aquela que o ataque fica igual a vida ok ele vai sacrificar as duas maravilha o que mais que ele vai fazer nossa ele vai bater ele vai tomar 5 de dano ou não 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 vai tomar 5 de dano beleza enquanto isso vamos controlando aqui eu vou com investida deixa eu pensar o que eu vou fazer bem vamos causar dano nele peraí antes de fazer isso vou curar aqui pra ganhar mais ataque é eu não vou controlar vou fazer assim vou jogar um taunt beleza vamos ver o que ele vai fazer provavelmente ele vai desistir do jogo se ele não tiver nada muito bom ele vai desistir do jogo se ele jogar um taunt muito forte eu controlo ou seja o jogo é nosso opa ele não lembrou disso daqui dessa carta ela ficou mais forte opa legal e voltou pro jogo maravilha opa ganhei uma fiquei mais forte ainda não é provavelmente vai desistir agora beleza essa criatura tá muito forte cara vamos ver o que eu compro aqui recebeu mais dois e ele vai usar a dragoleta beleza é nosso é nosso vamos ganhar aqui mais ataque alguém foi curado mais ataque beleza temos uma 15 barra 2 e uma 5 barra 20 pra quebrar ele maravilha muito louco e é isso aí galera esse aqui foi o meu deck de sacerdote tem muito mais combos que dá pra você fazer com esse deck deck de tipo você pode jogar essa criatura aqui cadê essa daqui e jogar um monte de combo nele porque o ataque vai ser sempre igual a vida ou seja você vai aumentando a vida dele vai tendo uma criatura cada vez mais forte você pode ter sei lá uma criatura com mais de sei lá 30 de ataque num turno só é muito louco e é isso aí galera eu vou encerrar o vídeo por aqui então se você gostou do vídeo não se esqueça de deixar aí o seu gostei também adicionar esse vídeo aos seus favoritos e é claro deixar o seu comentário se você for novo no canal não se esqueça de se inscrever e maravilha eu vou ficar por aqui e voltar numa próxima com muito mais gameplay obrigado por assistir um grande abraço e até a próxima